Estão pedindo mais um minuto aqui, podemos começar sim. Ok, vamos começar, vamos entrar no ar. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta reunião de instalação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, quero saudar o deputado Waldir Cobalchini, membro desta Comissão de Saúde, deputado Vicente Caropreso, deputado Jair Mioto, deputado José Milton Schaefer, em seguida estará entrando também o deputado Maurício, que faz parte da comissão, e a deputada Ada de Luca, que não participará dessa reunião, infelizmente ela encontra-se acamada em função da Covid, agora há pouco conversei com ela, mas estamos desejando pronto o reestabelecimento, já faz dias inclusive que ela encontra-se com essa luta contra a Covid e certamente nos próximos dias teremos ela presente aqui conosco também. Quero portanto saudar a todos, dizer que nós vamos fazer a instalação da Comissão de Saúde nessa nova, nesse novo período, inclusive a primeira comissão a ser instalada, dado inclusive a emergência, a comissão já vinha funcionando mesmo nesse período que não tinha essa instalação oficial, mas vínhamos atuando normalmente por conta da continuidade do mandato passado e não só por isso, mas por conta da urgência e necessidade que tínhamos de dar andamento às questões, às cobranças como a questão da vacina e outros. Então com amparo no regimento interno da Assembleia Legislativa, eu declaro aberto os trabalhos de instalação da Comissão de Saúde referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Em cumprimento ao regimento, eu abro as inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente, já esclarecendo que já foi apresentada uma chapa, fruto das conversações também das lideranças e das bancadas com a mesa. A chapa tem esse deputado, portanto, no cargo de presidente e o deputado Vicente Caropreso no cargo de vice-presidente. Eu consulto os senhores deputados se podemos dar andamento à votação da chapa ou se há algum outro encaminhamento. Sr. Presidente? Pois não, deputado Valdir Cobalquini. Se não tivesse sido feita já por acordo de mesa, como bem V. Exª falou, certamente que nós tomaríamos essa iniciativa, porque nosso presidente Neudir Sareta tem se portado, não poderia ter sido melhor o desempenho da Comissão de Saúde. Como presidente, parabéns pelo trabalho que tem feito, especialmente num ano extremamente difícil, que tem sido ano passado e este ano também. Então, não há nenhuma razão para a mudança. Tem meu voto de louvor, tanto o deputado Sareta, quanto o deputado Vicente Caropreso na condição de vice-presidente. Obrigado, deputado Cobalquini. Obrigado pelas palavras, pelo incentivo e a sua presença na comissão também tem sido muito importante. Vejo também já deu entrada o deputado Maurício. Deputado Maurício, estamos já debatendo aqui o encaminhamento da votação. V. Exª vai fazer parte da comissão a partir deste ano também. Seja bem-vindo. Obrigado, deputado Sareta, com a permissão. Também parabenizar já o colega. V. Exª tem conduzido com muita sabedoria essa comissão. Acho importante essa continuidade do trabalho. E parabenizar e apoiar o nobre deputado, deputado Caropreso também na condição de vice-presidente. E dentro de tudo aquilo que a gente puder fazer, do nosso esforço, conta com empenho aí para ajudar a concretização desse objetivo. Então, tem o nosso apoio. Estamos juntos aí. Acho que estamos muito bem atendidos. Parabéns. Obrigado, deputado Maurício, pelas palavras e também, com certeza, a sua presença vai trazer contribuições importantes para a nossa comissão. Passo ao deputado José Milton Schaeffer, que já é membro da comissão, é presidente também da Frente de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e é também um líder do governo nessa casa. Deputado José Milton. Deputado Neudi, os colegas deputados desta comissão, também dá as boas-vindas aqui para o deputado Jair Mioto e para o Maurício Scudillac. Nós ganhamos agora um reforço grande também na comissão. Os outros membros também fizeram um grande trabalho. E, deputado Neudi, é só para declarar aqui meu apoio à recondução sua à presidência da comissão. Deputado Vicente também muito atuante. Eu acho que ficamos com uma boa representatividade. A comissão tem tido o seu trabalho reconhecido dentro da Assembleia e também na sociedade, né? Por ter se tornado aí um grande palco de debate, de discussão na área da saúde, mas especificamente nos últimos tempos na questão da Covid. Esta é uma missão importante ainda ao longo desse ano, até que a gente consiga vencer toda essa questão da pandemia, principalmente nas questões sanitárias. Eu acredito que nós ficamos com um bom time, tem uma grande expectativa e esperança no trabalho dessa comissão e gostaria de declarar aqui o meu voto aí para a sua recondução à presidência da comissão, bem como também do deputado Carol Prezo aí, que é um amigo muito atuante também nesta caminhada aí. Muito obrigado, deputado José Milton, também pelas suas palavras, pela sua efetiva participação nessa comissão que tem sido muito importante. Deputado Jair Miotto. Deputado Sareta, cumprimentar a vossa excelência pelo excelente trabalho que tem realizado na condução dos trabalhos. Eis meu voto, tanto vossa excelência quanto deputado Vicente Caropreso e somar-me aqui a vossa excelência na luta pela vacina. Nós precisamos liberar vacina, produzir vacina para salvar o maior número de vidas possíveis e claro também fortalecer a questão dos respiradores e leitos de UTI, mas eu creio que a palavra da vez agora é vacina. Deus abençoe, conte conosco, estamos juntos nesse trabalho. Amém, deputado Jair. Ouvido então as manifestações de quem desejou se manifestar, na verdade já foram praticamente em forma de voto, mas vamos colocar formalmente em votação, os senhores deputados, digo os senhores deputados, porque a senhora deputada Ada, infelizmente, como eu disse, justificadamente, não está podendo participar em função de encontrar-se a camada acometida da Covid, então os senhores deputados que aprovam a chapa apresentada permaneçam agora sem manifestação, que vamos considerar como um voto positivo. Ok, não havendo manifestação, aprovado por unanimidade, então, consequentemente, já vinha presidindo aqui a sessão, declaramos então eleitos, respectivamente, deputado Neudir Sareta e deputado Vicente Caropreso para o cargo de presidente e vice-presidente desta comissão. Gostaria também já inicialmente agradecer, é claro, o apoio e as palavras também de incentivo que nos foram dados, dizer que quis aí, quem sabe, a obra de Deus ou do destino, enfim, da realidade da vida em plena pandemia, estarmos nós na Comissão de Saúde com essa tarefa importante de também ajudarmos, contribuirmos com o governo, com os municípios, com a população, na busca de ações para a solução do enfrentamento dessa pandemia. Nosso grande foco vai continuar sendo isso, a questão da vacina agora, tem inclusive um projeto de lei tramitando sobre isso, teremos uma série de assuntos. Mas como esta é a primeira reunião apenas de instalação, eu gostaria já de esclarecer que nós íamos fazendo a reunião, as ordinárias, porque a extraordinária fizemos a qualquer momento, as ordinárias nas 14 horas, aliás, normalmente nas quartas-feiras, nas quartas-feiras, uma semana sim, uma semana não, então a sugestão é que a gente mantenha esses horários, caso a gente depois tenha que alterar, possamos alterar, sempre que houver necessidade de alteração também. E também já teremos, então, portanto, nas quartas-feiras, normalmente eram as 11 horas, enfim, vamos ajeitando o horário conforme a possibilidade aí também da nossa retaguarda na comissão. Ao mesmo tempo, já convoco para a primeira reunião ordinária, bem como a audiência pública para a apresentação do terceiro relatório quadrimestral de prestação de contas do ano de 2020 da Secretaria de Estado da Saúde para o próximo dia 24, às 9 horas. Então, às 9 horas do próximo dia 24, nós temos reunião ordinária junto com a audiência pública. Essa audiência pública já está marcada, é a audiência quadrimestral que tem que ter até o final de fevereiro, então já foi antecipada esta data, inclusive com a Secretaria de Estado de Saúde, fica convocado, portanto, para o dia 24, às 9 horas, esta reunião. No mais, deixo a palavra livre se algum deputado ainda gostaria de fazer alguma manifestação. Não havendo mais manifestações, agradeço mais uma vez o apoio dos senhores deputados para a permanência na presidência da comissão, nossos grandes desafios que vamos ter para frente, continuamos todos empenhados, trabalhando na busca de ações que melhorem a qualidade de vida da população catarinense, especialmente no aspecto da saúde. Muito obrigado a todos, está encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto